Bom dia, a nossa equipe em São Paulo acompanha nesta segunda-feira a recuperação do presidente da República, Jair Bolsonaro, após a cirurgia realizada no domingo. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, também está em São Paulo, onde participa da conferência anual do Conselho Empresarial Brasil-China. Enquanto isso, em Brasília, a umidade do ar continua baixa. Na última sexta-feira, a Defesa Civil declarou estado de emergência. Já são 98 dias sem chuva. No Congresso desta semana, o Plenário do Senado Federal vai analisar a reforma da Previdência, que pode ser votada na próxima quarta-feira. E no Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde do Estado divulga hoje os dados de sarampo na região. Em Rondônia, o Corpo de Bombeiros entra no terceiro dia de buscas pelas três vítimas do acidente no Rio Madeira. Estas e outras notícias você acompanha na Rádio Nacional de Brasília, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na EBC na Rede. Uma ótima semana a todos! O Pesacos O Pesacos Obrigado.